Atenção! Foi dada a partida para o nono páreo. Partida boa! Valentinos toma a ponta, avança Indiguru por fora, tenta a primeira. Valentinos tem cabeça e levantagem junto à Sergentina e Kang Hang. Forçou, livrou meu corpo, um corpo inteiro. Valentinos em segundo, um corpo inteiro. Indiguru, quarto em terceiro. Halloween aberto, quarto em quarto. Paxi em quinto, afastado junto à Sergentina e Luzwebend na última colocação. Os animais vão pisando a seta da milha. E Kang Hang, ponteiro, um corpo inteiro. Valentinos em segundo, Indiguru com a boca aberta. Quarto em terceiro, meio corpo, um corpo inteiro. Lá para fora, Halloween one. Quarto em quarto, um corpo inteiro. Em quinto, Paxi em sexto, afastado a Luzwebend. Passam da primeira para a segunda metade. A reta oposta no trem moroso junto à Sergentina. O ponteiro é Kang Hang, um corpo inteiro. Valentinos em segundo, junto aos paus Indiguru. Quarto em terceiro, um corpo inteiro. Halloween one em quarto. O Paxi em quinto, afastado na sexta colocação a Luzwebend. Terminar a reta oposta e já dão início à grande clube. Kang Hang, um corpo inteiro. Um corpo inteiro, Valentinos em segundo. Cabeça, Indiguru. Quarto em terceiro, um corpo inteiro. Halloween one. Quarto em quarto, Paxi em quinto. A Luzwebend mais próximo em sexto. Passam da primeira para a segunda metade. A grande clube Kang Hang tem cabeça de vantagem. Indiguru avança por fora. Avança, Valentinos avança sobre o ponteiro. João dominando. Lá por fora, Valentinos tomou a ponta. Cabeça de vantagem. Indiguru por fora, tomou o segundo. Kang Hang a cabeça em terceiro. Halloween one em quarto. O Paxi empurrado em quinto. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. O Valentinos por fora. Indiguru por dentro. Kang Hang batido em terceiro. Kang Hang. Halloween one. Aberto em quarto. Avançando por fora. Valentinos tem cabeça e pescoço de vantagem. Lá por dentro, Indiguru avança por dentro. Tenta a primeira. Halloween one. Atropelada, cumprida. Avança por fora. Trezentos vencedor. Indiguru toma a ponta. Livra o cabeça. Pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Valentinos em segundo. Kang Hang por dentro. Halloween one por fora. Luton pela terceira. Avança. Halloween one por fora. Tomou a segunda. E o grandalhão, Indiguru, tá brigando. Meio corpo, um corpo inteiro. O Rony no segundo. Com Apache. Kang por fora. Mais próximo em quarto. Tenta a terceira. E luta pela segunda. Na ponta, Indiguru. É brigador. Um corpo inteiro. O Apache por fora. Tomou a segunda. Valentinos em terceiro. Cruza uma faixa final. Primeiro para Indiguru. Segundo para o Apache. Depois Valentinos. Kang Hang. Halloween one. E por último. A lose of the band. O resultado do Noropário. Que acaba de ser disputado. No hipódromo da Gávera. Não são da vitória para quatro. Indiguru.